DJ Planet Eu sei o que eu passei Cheguei pra cu de burro hoje querer roncar Passei na tela novamente sem precisar roubar Nós é o trampo, não é a panela, cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do fanta onde merece ritar É melhor cês tomar drama só pra não vomitar Hoje nós mija na cara da mídia porque ela depende de nós pra lucrar Vento pingando, meu saldo aumentando, atualiza o show pra 200k Liderança tá aí Nós mesmo a cara do problema, os quatro é meu talento A filha do deputado da boca e o peito big Final do baile, ela assume o cu Eu tô com a filha do deputado, preto, jato, jato Carro, carros, carros, ela consumou andar O que atrai é o favelado, dados, toque, fato Tu se habilita Eu sei o que eu passei Cheguei pra cu de burro hoje querer roncar Passei na tela novamente sem precisar roubar Nós é o trampo, não é a panela, cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do fanta onde merece ritar É melhor cês tomar drama só pra não vomitar Hoje nós mija na cara da mídia porque ela depende de nós pra lucrar Vento pingando, meu sol da mentão Atualiza o show pra 200k Liderança tá aí Nós mesmo a cara do problema, os quatro é meu talento A filha do deputado da boca e o peito big Final do baile, ela assume o cu Tô com a filha do deputado Preto, jato, jato Carro, carros, carros Ela consumou andar O que atrai é o favelado Os dados, toque, fato Tu se habilita